Uma orquídea presa entre cachos Prateados e castanhos cachos A orquídea sonha a vida eterna Teus cabelos sonham riachos Minha casa te espera desde sempre Te espera, minha casa te espera Desde sempre te espera Minha morada é um rio de águas doces Pedras claras guardam os carinhos A palavra sonha ser sincera Os segredos choram sozinhos Minha casa te espera desde sempre Te espera, minha casa te espera Desde sempre te espera Minha casa te espera